Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um exercício super interessante que nos ajuda a nos manter conectados com a harmonia enquanto nós estamos improvisando, que é o exercício de nota-alvo. Para quem vem da linguagem do rock, do heavy metal, do pop, a primeira dificuldade que encontra quando se depara com o repertório de jazz ou bossa nova é não se perder da harmonia, e esse exercício ajuda muito. Para exemplificar, eu vou utilizar uma cadência harmônica que é extremamente comum, que é você pegar o campo harmônico e fazer ele sempre em intervalos de quarta. Músicas como Mercedita, Autumn Leaves, All The Things You Are, Fly Me To The Moon, todas essas músicas, Não Deixam o Samba Morrer, utilizam a mesma cadência harmônica, que é o campo harmônico em quartas. Então se você pegar, por exemplo, o campo harmônico de Dó maior e começar no segundo grau, que é o Ré, Ré menor 7, Se eu pegar uma quarta acima, eu tenho a nota Sol, Sol no campo harmônico de Dó, Sol 7. Se eu pegar uma quarta acima, Dó, Dó com sétima maior, uma quarta acima, Fá, Fá com sétima maior, uma quarta acima, Si bemol, porém Si bemol não tem no campo harmônico de Dó. Então nós vamos pegar uma quarta aumentada, que é a nota Si, agora sim, tem no campo harmônico de Dó, e é o Si menor com sétima e quinta bemol. E uma quarta acima, Mi, Mi menor 7, e uma quarta acima, Lá, Lá menor 7, certo? Porém, nós vamos transformar o Mi em Mi com sétima, porque dessa forma nós vamos ter Si menor com sétima e quinta bemol, Mi com sétima, que é o dominante do Lá menor. Dessa forma nós temos essa cadência harmônica, que é extremamente comum no repertório de Jazz, MPB, Ré menor 7, Sol 7, Dó com sétima maior, Fá com sétima maior, Si menor com sétima e quinta bemol, Mi 7, Lá menor 7. Notem que nós vamos passar pelo 2, 5, 1 de Dó, ou seja, 2, 5, 1 maior, 4. Depois nós temos o 2, 5, do relativo menor, que é o Lá menor, certo? Agora, qual a ideia desse exercício? Cada nota que eu toco para um acorde, se eu pegar as notas do próprio acorde, por exemplo, Ré menor 7, eu tenho a fundamental, a terça menor, a quinta e a sétima. Cada uma dessas notas tem uma sensação que eu vou sentir. Quando eu toco, por exemplo, no meu improviso, eu começo tocando a fundamental, como minha nota alvo, notem que é uma nota que não tem muita emoção, certo? Ela é bem no chão, a fundamental. Agora, quando eu toco a terça, é a nota mais emotiva que eu tenho, a resolução mais forte para um acorde é a terça. A quinta, tem um som interessante, porém, não é tão interessante como a terça, que é mais emotiva. A sétima, tem um som mais abstrato, parece que o som não está resolvido, a terça. Nós temos uma resolução forte, certo? Agora, qual a ideia desse exercício? Existe um ritmo melódico a qual eu consigo sempre estar chegando no meu alvo, que é a terça de cada acorde. Vamos começar com a terça. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a terça do Ré, que é a terça menor, Fá. Se eu descer nesse ritmo, eu sempre vou conectando a terça de cada acorde através desse ritmo. Notem terça do Ré. Desce a escala em grau conjunto. Terça do Sol. Terça do Dó. Certo? Então, notem. Sempre vai conectando as terças. Se eu pegar aqui, por exemplo, isso na forma descendente, na forma ascendente, esse ritmo é diferente. Se eu pegar aqui, terça do Ré. Terça do Sol. Terça do Dó. Terça do Fá. Terça do Si. Terça do Mi. Notem que eu toquei o Mi 7. Porém, eu vou manter a terça. Que nesse caso, nós vamos chamar de nona aumentada, que é a nota Sol. Terça do Lá. Eu só troquei a oitava. Joguei o Sol daqui para essa oitava. Notem que interessante. Eu poderia jogar a nota Sol aqui também. Terça do Lá menor. Certo? Notem sempre. Terça. Conecta com a terça. Conecta com a terça. Conecta com a terça. Conecta com a terça do Si. Nona aumentada nesse caso. Terça menor do Mi. Vamos chamar de nona aumentada. Conecta com a terça do Lá menor. Certo? Então, sempre cria esse movimento fácil de a gente ouvir. Agora, quando eu faço ele na forma ascendente, notem que interessante, que eu vou ter aqui a terça do Ré, que é o Fá. Esse é o ritmo. Notem que estou sempre conectando a terça. Terça do Ré. Conecta com a terça do Sol. Terça do Dó. Terça do Fá. Terça do Si. Terça do Mi. Terça do Lá menor. Conecta com a terça do Mi. Conecta com a terça do Mi. Conecta com a terça do Mi. Então, ou seja... Ah, perdão. Notem que eu estou apenas tocando a escala em grau conjunto. Porém, eu vou colocando um ritmo que eu vou chegando exatamente no meu alvo, que nesse caso é a terça. Agora, notem que quando eu começo a trabalhar esses dois movimentos, por exemplo, eu posso começar aqui de forma descendente. Ascendente. Ascendente. Olha que interessante. Eu consigo meio que ir ouvindo de harmonia. Eu já consigo ir ouvindo de harmonia só com esse movimento. E o interessante... Vou fazer bem lento novamente aqui. Terça do Sol. Terça do Dó. Terça do Fá. Terça do Si. Terça do Mi. Terça do Lá. Agora, se eu fizer ao contrário, eu posso começar, por exemplo, com a terça do Ré de forma ascendente. Terça do Sol. Terça do Dó. Terça do Fá. Olha que interessante. Notem que eu estou tocando apenas a escala em grau conjunto. Porém, eu chego exatamente no meu alvo. Eu chego exatamente no meu alvo, que é a terça, certo? Querendo esse movimento forte, né? E quando eu estou improvisando, é meio como se eu estivesse sempre ouvindo esse movimento. E eu posso também fazer esse exercício com a fundamental. Notem que a fundamental já não é tão interessante quanto a terça, porque é uma nota... Sempre chegando na fundamental. Fundamental do Ré. Fundamental do Sol. Fundamental do Dó. Fundamental do Fá. Fundamental do Si. Já não é tão interessante, né? Se eu fizer de forma ascendente. Começar no Ré, começar aqui. Fundamental do Ré. Fundamental do Sol. Fundamental do Dó. Fundamental do Fá. Do Si. Posso também mesclar os movimentos, mas não é tão interessante. A quinta já tem uma sonoridade mais legal do que a fundamental, certo? Lembrando sempre, a terça é o intervalo mais forte que nós temos. A quinta tem um som já interessante. Ah, perdão. Novamente, partindo da quinta do Ré. Quinta do Sol. Quinta do Dó. Quinta do Fá. E assim por diante, vai criar esse movimento. Subindo pela quinta, por exemplo, se eu pegar aqui a quinta do Ré. Quinta do Sol. Quinta do Dó. Quinta do Fá. Quinta do Si, que é a quinta bemol. Quinta do Mi. E por último. Quinta do Lá. Certo? Notem que a quinta também não é tão interessante quanto a terça. Mas, se eu juntar os dois movimentos da quinta, partindo da quinta do Ré. Certo? Quinta do Ré. Conecta com a quinta do Sol. Quinta do Dó. Conecta com a quinta do Fá. Quinta do Si. Quinta do Mi. Quinta do Lá. Eu posso, logicamente, também inverter os movimentos. Se eu começar aqui, por exemplo. Quinta do Ré. Conectei com a quinta do Sol. Quinta do Dó. Quinta do Fá. Quinta do Si. Quinta do Mi. Quinta do Lá. Agora, é interessante explorar também a sétima, que vai ter um som abstrato. Notem que é a sétima. Sétima do Ré. Tem um som abstrato, né? Notem que é um som bem supertique. Por exemplo, pegar aqui. É sétima do Ré. Sétima do Sol. Sétima do Dó. Sétima do Fá. Sétima do Si. Sétima do Mi. Sétima do Lá. Notem que é um som abstrato, né? Parece que a harmonia não está tão definida. Já não é tão definida quanto a terça, né? Agora, é interessante, da forma ascendente, sétima. Olha que interessante. Sétima do Ré. Sétima do Mi. Sétima do Dó. Sétima do Fá. Sétima do Si. Sétima do Mi. E assim por diante. Se eu unir os dois movimentos. Notem que é abstrato. Já não é tão definido. Se eu fizer o contrário, por exemplo. Se eu partir aqui. Novamente, sétima do Ré. Conecta com a sétima do Sol. Sétima do Dó. Sétima do Fá. Conecta com a sétima do Si. Olha que interessante. É como se eu estivesse tocando. Dá pra sentir a harmonia. Só que de forma meio que abstrata. Não é tão claro. Como a terça. A terça é extremamente clara. O que está acontecendo. Certo? Então pessoal. Realmente recomendo praticar esse exercício. Pelo menos uma vez na vida. Porque quando eu estou improvisando. Não que eu vou tocar exatamente isso. Mas eu estou sempre ouvindo. Um fragmento. Pequenos fragmentos dessa ideia. Notem que sempre tem essa linha no fundo. Então nós vamos nos acostumando com esse ritmo. De uma nota colando com a outra nota. E isso é muito legal. Notem que eu vou variando. Os meus alvos. E vou conseguindo sonoridades diferentes. Então é bem interessante para abrir o ouvido. Para conseguir ouvir esses caminhos acontecendo. Valeu pessoal. Espero que tenham curtido essa ideia. Abração e até o próximo vídeo.